Meu nome é Renan, eu atualmente sou o presidente da Série Consultoria e Empresa Júnior daqui do CCSA e estou no quinto período de administração. Vou apressar pra vocês um pouco o que é a Empresa Júnior aqui do CCSA, na qual vocês tem a oportunidade de participar. Então, vamos lá. O que é uma Empresa Júnior? Antes de a gente falar sobre a Série, sendo bem objetiva, o que seria uma Empresa Júnior? Pra ninguém ter uma ideia, já mostrando no slide vocês devem estar olhando, que ninguém aqui é besta. Mas, no caso, ela é formada somente por estudantes de graduação. Ou seja, aquele estudante aqui do Colégio de Aplicação, aquele estudante do Colégio Damas, do Colégio São Luís, eles não podem participar da Empresa Júnior. Ou seja, só são estudantes do Ensino Superior que têm que ter o apoio de instituição de ensino. No caso da gente, a UFPE. É uma associação civil sem fins lucrativos. Aí vocês me perguntam, Renan, vocês não ganham dinheiro? Não, é que ganham. Mas aí é diferente. Sem fins lucrativos, mas com fins educacionais. Ou seja, Renan e os outros membros da Série, recebem pra trabalhar? Não. E aí alguma cara dos rostos de vocês podem estar mudando. Ontem, quando eu fui apresentar isso pro pessoal de contábeis, uma menina chegou com medo. Mas não fiquem assim. Porque vocês estão numa universidade e no início vocês podem acumular bastante conhecimento. E aí vocês também podem me perguntar, vocês pagam pra trabalhar? Também não. Então se a gente vai visitar um cliente, você tem um contato direto com ele. Então você tem um reembolso, tem tudo. E principalmente, vocês adquirem conhecimento não só da economia, como também da administração, ciências contábeis, serviço social, secretariado, dentre outros. Então há multidisciplinaridade diferenciada dessa Empresa Júnior. Vamos lá. E o que ela faz? Desenvolve projetos de consultoria. Sabe o que é consultoria? Quando era primeiro período eu tinha essa dúvida. Sendo bem objetiva, todo mundo aqui já ficou doente uma vez na vida. Então, quando alguém estava gripado, no segundo ano do colégio, foi ao médico e aí esse médico ele simplesmente virou e fez uma consulta. O que que é isso? Fez um diagnóstico e aí deu um retorno pra você, pra que você possa utilizar ou não aquela dica, aquilo que ele fez, pra que você possa mudar. Então a gente faz a mesma coisa. Consultoria basicamente seria isso. A gente entra na empresa com foco em mil e pequenas empresas e aí dá essa consultoria como serviço. E aí a gente tem um retorno financeiro. Dúvida até o momento? Lembrando que vocês podem tirar dúvidas no fim, mas qualquer coisa é só levantar a mão. Bom, existe empresas juniores de administração, engenharia, física, comunicação, dentre outras. Não só aqui em Recife, em Pernambuco, como também em São Paulo, Rio, Buenos Aires e em diversos lugares do mundo. Certo? Então vamos lá. Bom, empresas juniores da UFPE, só pra vocês tenham noção. A CERC, consultoria, administração, contábeis, economia, serviço social, secretariado, todos os cursos daqui do CCSA. O CID, que é do Centro de Informática. Histórica Juniores, no caso lá do CERC de História. A ETHOS, que é de Psicologia. A ELEMENTOS, que é de Química, Engenharia Química. E a PANTUR Juni, que é de Hotelaria e Turismo. Só pra que vocês tenham a noção. Bom, e o que é que vocês têm a ver com isso? Vocês estão vendo o Renan aqui falando. E aí, vocês têm o que a ver com isso, já que vocês estão entrando aqui na Universidade? Bom, na empresa juniores, você tem a conhecimento, como eu já disse. Então, não vou repetir. Mas vocês também ganham uma visão de negócio. Vocês podem me perguntar, quem é que administra a empresa Júnior? E aí eu respondo, são os estudantes. Somente os estudantes. No caso, a gente tem um auxílio enorme e muito válido dos professores, no que diz respeito aos projetos de consultoria, auxílio em qualquer metodologia interna, a ferramentas, ajudam muito e são essenciais para a empresa. Mas, vocês ganham também uma visão de negócio e tem aquilo na cabeça que vão ser cobrados no mercado. Como, se vocês tiverem uma gestão ruim, vocês vão quebrar a empresa. Se vocês tiverem uma boa, vocês vão continuar bem. Espero que nunca quebrem essa empresa daqui, até porque ela tem muitas coisas para mostrar para vocês também. Capacidade de enfrentar desafios, demais. Vocês vão ter aqui isso na universidade. Vamos lá também. E desenvolvem algumas competências que são demandadas, como senso crítico, trabalho em equipe, proatividade. E por último, a gente tem muito network. A gente escuta muito. Eu, pelo menos, quando estava no colégio de anos, que estava para entrar aqui na universidade, falava muito. Na vida, você tem que ter contatos. Enfim. Então, isso daí é algo que você vai conhecer muita gente. Você vai ter amigos em outros locais. Vai ter pessoas que vão indicar para você na próxima gestão. Vai indicar você para um other press, para um outdoor. Enfim. Então, vocês vão poder ter essa oportunidade também, como tantas outras que vocês têm aqui no CCSA. Bom, então, continuando. Vamos para a parte que interessa, então. Vocês já sabem que é uma nova empresa junta. Então, a CELA foi fundada em 1993. Foi a primeira empresa junta disciplinada no Nordeste. Ou seja, com mais de um curso. E ela é de consultoria organizacional. Então, uma linha do tempo rápida. Ninguém aqui vai dar aula de história, mas é uma linha do tempo objetiva. Em 1993, como eu já falei, criada. Com o apoio do Departamento de Economia. A sala da ACE Consultoria é a linha que fica perto dos professores de Economia. Na sala deles. Em 1997, veio Secretaria de Serviço Social. Foram implementados na empresa. Foram seis esses cursos. E em 1998, teve a participação da empresa da ACE na criação da Federação Estadual de Empresas Juniores. Eu não comentei isso com vocês, mas o fundador da ACE era da Economia. Era um estudante da Economia. Raul Javales. Não sei se alguns professores conhecerem. Que bom. Depois eu quero até saber como é que foi isso. E aí, participou em 2007. A primeira grande conquista da ACE Consultoria. No caso, o PQGB. O Prêmio de Qualidade de Gestão do Pernambuco. A presidência da Federação. E a presidência do Conselho de uma confederação nacional. Ou seja, uma das cinco diretorias era de um membro. E foi da ACE Consultoria o que representa para a gente algo muito diferente. E que agrega muito. Já em 2008 teve o bicampeonato. Sagrando-se a única empresa júnior a ter um bicampeonato nisso. Na categoria Compromisso com Excelência. E obrigando a gente a participar de uma categoria de 500 pontos. No caso, uma excelência. E aí, a gente vai ver se ganha esse ACE 2010. Vamos lá. Então, tá. Qual que é a missão da ACE Consultoria? Vocês sabem o que é uma missão? Objetivo. Isso. No caso, por aí. É a razão de ser da empresa. Ou seja, vocês podem entender como a carteira de identidade sendo bem objetiva. Então, a missão da ACE é basicamente criar vantagens competitivas para nossos clientes e gerar profissionais diferenciados da sociedade. Ou seja, o primeiro foco nos clientes, no mercado. E o segundo foco na capacitação, no desenvolvimento de membros. Para que vocês possam ser diferentes lá no mercado. Enfim. Já a visão. Ou seja, aonde a empresa quer chegar. Então, no caso do planejamento estratégico da gente. Onde ela quer chegar até o final de 2010? No caso, a gente tem a ideia de que nós seremos uma empresa júnior de destaque no mercado pernambucano. Lembrando aquela visão daqui do mercado. E referência na nossa gestão no movimento de empresa júnior nacional. Ou seja, se alguém pensar em uma empresa júnior no Brasil, entre as 5 melhores ACE, tem que estar lá. Tem que pensar na ACE. Essa é a nossa ideia. Os valores. Ou seja, o que permeia todas as nossas atividades lá. Então, a ética, o comprometimento, o comprometimento social, entre outros. E o core business. Ou seja, o negócio principal da empresa. Que é basicamente prestar consultoria organizacional. Como já foi dito. E promover o desenvolvimento profissional. E aumentar competências empreendedoras entre outros. Então, vocês já entenderam um pouco disso. Vamos para a outra parte. Como é que funciona a ACE? Não sei se vocês já escutaram antes, mas uma empresa formada por estudantes de graduação pode ser algo novo. Quando era o primeiro período, para mim, eu nem imaginava que isso existia. Então, esse daí é o organograma da ACE consultoria projetado para a metade do ano. O que diz respeito a uma rede organizacional, um projeto interno que a gente fez lá. Focado na mudança para gerar mais competitividade. Então, vocês podem notar. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês têm a unidade de finanças, a unidade de gestão de pessoas, a unidade de marketing, a de projetos, a presidência, o conselho e algumas assessorias. Como também o núcleo. E aí, para vocês terem uma ideia. O que a unidade de finanças faz? Você tem o departamento contábil e o departamento financeiro. A parte contábil é aquela parte de balanço patrimonial, DRE, entre outros. Ou seja, a parte financeira, mas dos recursos, notas fiscais, entre outros. Ok? Gestão de pessoas. Vocês podem ter conhecido como RH, mas tem uma pequena diferença. Então, gestão de pessoas da gente está focada naquele membro, na pesquisa de clima organizacional, na avaliação de desempenho. Os membros da ACE de gestão de pessoas desenvolvem suas competências e eles trabalham. O marketing da gente vai ser voltado somente para clientes. Ou seja, o departamento comercial, quem negocia, quem lida diretamente com o cliente. E aí, a gente tem a grande unidade, a chamada unidade de projetos. Na qual é formada por treinis, ou seja, quem entra na empresa iria diretamente para essa área. Os consultores, quem vai desenvolver os projetos de consultoria. E o gerente de projeto, que é quem vai gerir aquela equipe para fazer um projeto com qualidade. E o presidente? A presidência faz o que? Vem apresentar os caros e não faz mais nada? Não. A ideia não é essa. A unidade da presidência é formada tanto pelo presidente como pelo vice-presidente. Então, o presidente está mais focado na área externa, no relacionamento institucional, parcerias, enfim. E o vice-presidente, no planejamento estratégico, na área mais interna de gestão. A assessoria de relacionamento também é uma parte que vai estar focada, ligada ao presidente. E a assessoria de gestão seria basicamente os prêmios de qualidade que a gente já ganhou. Vai estar focado nisso também, junto com a parte de inovação. E aí é que entra muita gente de economia que deve adorar essa área, pelo fato de ser uma parte de inovação de ferramentas e técnicas, entre outros. O conselho são ex-membros da empresa, que estão lá para aconselhar, como o Nino fala. E o núcleo de TI, toda aquela parte de treinamentos em Word, Excel, Project, é isso que a gente está formando aqui. Então, quem vai entrar na CE, a gente tem essa ideia de já estar aprendendo tudo isso que é demandado, querendo ou não. Alguma dúvida? Serviços da CE, não vou explicar todos os serviços, mas só para vocês terem uma ideia, as áreas de atuação da CE são todas essas. E aí, pode passar. No comércio exterior a gente tem o plano de exportação, na parte também de finanças. Tem análise de recursos e receitas, estudo de viabilidade econômica, isso que o pessoal da economia faz bastante e gosta muito. Pelo menos quem é lá da CE, que é da economia, adora esse tipo de projeto. Implementação de sistema produtivo e gasto e reestruturação do contato financeiro também. Na área de logística, o professor Zionan comentou que a gente desenvolveu alguns artigos, foram dois. E aí, formar o projeto da CE, consultoria, ele foi feito em 2008 e foi nessa área também. No caso, foi para o Promata, Programa de Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata. E aí, foi naquela área de abatedores regionalizados pelo governo do estado. Então, um membro que hoje em dia é do Petri, mas que foi da CE, que está aqui presente, ele também participou desse projeto. E foi algo que foi diferenciado, pois contou com orientação de grandes professores. Os principais que ajudaram diretamente foram da economia, o professor José Lamartini, o professor Ioni, dentre outros também. Foram seis, se eu não me engano. E esse projeto daí foi algo que vocês podem perguntar para a Brun depois, mas que desenvolveu muito o faturamento da CE foi o maior no ano 2008, no caso disso, dentre outros. E gerou duas coisas, dois artigos que eu vou mostrar mais à frente. Na área de marketing, tem todos esses serviços também. Plano de marketing, investimento de mercado e a estratégia, a gente tem... Vou passar. Diagnóstico organizacional, planejamento estratégico, plano de negócios. Tive a oportunidade de fazer um projeto para duas clientes que sempre foram amigas de infância e queriam abrir um coffee shop. E aí elas tiveram essa oportunidade, a gente fez esse plano de negócio e foi algo que elas estão... Eu liguei para elas recentemente, elas estão vendo já para abrir esse ano. Então, espero que a gente seja convidado para tomar um café. Vamos lá? Na parte de quadrado, vocês viram que a gente ganhou um prêmio. É bicampeão e um prêmio no PQGP. Então, já que a gente tem esse know-how, por que não repassar com o serviço de consultoria também? E por fim, a área de recursos humanos tem todos esses serviços também. É só para vocês terem uma ideia do que vai ser feito, o que vai ser passado na série de consultoria. Clientes. No caso, quais clientes têm acesso? Vocês podem notar que tem alguns grandes clientes, mais conhecidos como a Sabia, a Infraero, o próprio governo do estado. E tem alguns clientes que também são conhecidos, que são grandes também e que é muito bom para a gente, pelo contato que a gente tem direto com a Universidade Federal, o Chef Platão, que vocês conhecem que é o restaurante daqui, dentre outras pessoas que querem abrir negócio, enfim. Parceiros. Ou seja, a própria Universidade precisa de estrutura, auxílio de professores, principalmente, isso é algo diferenciado. A Anshan é algo na parte de relações públicas, de contato entre comitês, de marketing, enfim. A Junior Ativement, alguém conhece a Junior Ativement? Conhece? No caso, a Junior Ativement é uma instituição que ela é focada em empreendedorismo. Então, ela tem alguns projetos, por exemplo, quando você é quarta série, você tem um projeto que é administrando a mesada. Então, você com 10 anos de idade, aprende a administrar a mesada em 8 horas, um auxílio rápido. Quando você é segundo ano, você tem uma mini empresa. Então, você está lá no segundo ano, passa 5 meses tendo algumas aulas, e aí, esse mini empresa, você vai desenvolver uma empresa, você vai conhecer o que é o estatuto, que é o fluxo de caos, que é o planejamento estratégico, ainda no segundo ano. Lógico que não tão específico como você vê aqui na Universidade, mas já é algo que traz um grande conhecimento. Bom, dentre outras parcerias, uma principal também que a gente está querendo efetivar agora, principalmente, é Aveiro. Ou seja, não sei se vocês conhecem, mas a Universidade Federal tem um contato muito próximo com a Universidade de Aveiro. Então, até para intercâmbio, isso aí é muito tranquilo aqui na Universidade. Então, a ACE é uma das 5 empresas juniões no Brasil, que tem uma parceria direta com outra empresa internacional. No caso, lá de Portugal, na cidade de Aveiro. E aí, a gente tem toda aquela troca de conhecimento de gestão, enfim, está tentando efetivar um intercâmbio, quem sabe. Por exemplo, quem quiser vir mais de Aveiro, quem quiser vir para a ACE, fica lá na casa de alguém da ACE, trabalha aqui na ACE como vice-presidente. Certo? Então, vamos lá. Bom, os prêmios. Eu falei que a gente é bicampeão no PGGP. Então, está aí. Empresa bicampeã na categoria Compromisso da ACE 2007, 2008. E o prêmio mais recente é o MPE Brasil, prêmio de competitividade para micro e pequenas empresas. A gente foi campeão na categoria Serviços e na etapa estadual. E aí, isso aí foi um grande reconhecimento para a gente, tudo que diz respeito à particularidade, enfim. E a gente até vai ter que viajar para Brasília para disputar a etapa nacional. A partir de segunda-feira, a gente já está viajando para lá. Espero que a gente ganhe e que eu possa apresentar para o pessoal mais à frente que a gente foi campeão nacional, espero. Bom, vamos lá. Outro reconhecimento. A gente tem o selo Brasil Junior. A Brasil Junior é confederação nacional. Então, esse selo daí é de respeito às empresas juniores que têm um mínimo de estrutura, a parte de estatuto, enfim. Toda aquela parte de qualidade para ser uma empresa júnior federada a Brasil Junior. Então, só para vocês terem ideia, a CE é considerada, hoje em dia, ela está entre as 20 menores empresas juniores do Brasil. A gente não sabe a colocação, primeiro, segundo, terceiro. Mas, a gente vai saber isso no meio do ano. Isso daí já é algo que agrega muito para a gente, que de Pernambuco, do Norte e Nordeste, entre as 20 só tem a gente. Bom, outro reconhecimento foi que no evento, no caso, evento Empresa Júnior, a gente teve o melhor case, ou seja, o melhor caso de sucesso no prêmio lá da Paraíba. Foi no curso da gente, apresentamos CEPA. É um curso que a gente tem, que é voltado aqui para a universidade, que é como falar em público, oratório, toda aquela parte de apresentação, que, por sinal, foi até uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, em 2008, na Universidade de Stanford, que dizia qual o maior medo, perguntaram para os norte-americanos, qual o maior medo que você tem na vida. Aí colocou uma lista lá. E a primeira foi falar em público antes da morte e também de infidelidade conjugal. para os outros temas. Bom, vamos lá. Bom, daí os grandes... daí os dois artigos que eu falei, no caso... Aliás, um artigo, mas que foi para dois eventos, no caso, a aprovação do artigo Simposo, Brasil e Pesquisa Operacional e o ENEGEP, que é o Encontro Nacional de Engenharia e Produção. Ou seja, é algo que não está aqui no CCSA, mas está diretamente ligado à parte da economia, enfim. Por sinal, eu tive até a oportunidade... Há essa parte de conhecimento que você tem entre administração, economia e contábeis. Quando era o primeiro período, eu tive a oportunidade de estudar econometria, como foi comentado. E... certo. E aí, essa parte da econometria foi algo que a gente já conheceu desde o primeiro período, foi bem diferente. Vamos lá. Bom, reconhecimento do Diário de Pernambuco, vocês entram na CEA para chegar numa dessas, numa Deloitte, que foi algo que agregou muito. E o último, que é o prêmio de melhores universidades. Ou seja, o CCSA foi considerado, a Universidade Federal de Pernambuco foi considerada a melhor universidade de gestão de negócios do Brasil. No caso, Universidade Pública. Isso foi no ano passado. E para a CEA também foi um reconhecimento que foi muito bem citado. Bom, e depois da empresa Júnior, esse daí é o melhor slide, por sinal, o penúltimo slide já. É... depois da empresa Júnior, está aí algumas empresas que os nossos ex-membros, eles estão. O fundador, Raul Javas, hoje em dia está na diretoria lá de planos e projetos da Volkswagen, lá em São Paulo. O último membro que era da economia que saiu, o Prey, ele está na UOL hoje em dia, é estudante aqui do CCSA. Tá? Ou então, essa pessoa, ela pode abrir uma empresa. Como essas empresas consultorias que, por sinal, alunos de economia que são sócios dela hoje em dia. Alguém tem alguma dúvida? Sei que eu estou com pouco tempo já, acho que já se flotou. Qualquer...